Abertura Viver e crescer no amor Existimos pra cantar e adorar o Criador Existimos pra louvar Adorar o Criador é sentir o seu poder Sua glória esplendou, nossa vida pode ter Todo o céu se une a nós, a emoção da nossa voz E o mistério do amor É uma vida de amor Servir, agir, levar mais força e vigor Fazer o bem Fazer o bem Fazer o bem Fazer o amor Nossa vida é amar Nossa vida é cantar Existimos pra levar a mensagem do amor A mensagem do amor Adorar o Criador é sentir o seu poder Sua glória esplendou, nossa vida pode ter Todo o céu se une a nós, a emoção da nossa voz E o mistério do amor É uma vida de amor O som da paz em nós nasceu O tom do amor o Senhor nos deu Cada nota de humor É um exemplo de amor Toda honra seja dada ao Senhor Adorar o Criador é sentir o seu poder Sua glória esplendou, nossa vida pode ter Todo o céu se une a nós, a emoção da nossa voz O mistério do amor É uma vida de amor Ara bandera ao Criador é mistério do amor Uruguês Então eu somenteожет o procuro Fala